No vídeo de hoje, seis formas diferentes de falar parabéns. Tem expressão, tem gíria, você não vai querer perder. Vem aprender! Número um, happy birthday, que é o parabéns do dia do aniversário. Is it your birthday today? I didn't know that! Happy birthday! Lembrando que birthday em situações mais informais pode ser escrito dessa forma também. Número dois, birthday wishes. É quando você manda os parabéns por terceiros e não diretamente. Ah, e hoje é aniversário da sua mãe? Que legal! Dá uns parabéns pra ela! Nesse caso, a melhor opção é mandar birthday wishes. Oh, is this your mom's birthday today? Send her my birthday wishes. Número três, congratulations! Arrumou emprego, passou de ano, conquistou a carteira de motorista, enfim. Congratulations! Wow! Your wife is pregnant! Congratulations! Lembrando que congratulations é uma palavra bem comprida. Existe uma versão mais curtinha, congrats, que você pode usar à vontade. Oh, you're getting married next month! Congrats! Uma coisa bem legal de deixar anotado aí é que o congratulations ou congrats combina bastante com a preposição on. Então, por exemplo, parabéns pelo seu emprego novo. Congratulations on your new job. Parabéns pela promoção. Congrats on your promotion. E assim por diante. Número quatro, well done. Well done você usa quando alguém fez algo muito legal e está de parabéns. Você dá o parabéns porque aquilo foi feito muito bem. Well done! Rafael, did you brush your teeth? Yes, ma. Oh, well done! Número cinco, kudos. Kudos pode ser usado do mesmo jeito que congratulations. Você pode usar essa palavra isoladamente como uma interjeição. Então, por exemplo, Oh, you got a new job? Kudos! Você pode usar kudos com uma pessoa depois, usando a preposição to. Kudos to you. Kudos to your family. Kudos to your students. Depois de kudos, você pode usar um verbo com a preposição for. Kudos for buying a new apartment. Kudos for buying your first car. It's a great achievement. E assim como congratulations, kudos também combina com a preposição on, se vem um substantivo mais pra frente. Kudos on your presentation. It was awesome. E por fim, number six, o meu queridinho, a minha palavra favorita do momento, props. Como eu tenho visto props em filmes, séries, é uma palavra que você tem que incluir no seu vocabulário. É muito prática, muito útil e gostosa de falar. Props. Are you dating Vanessa? Props, dude. I heard you're graduating this semester. Props. Guess who is the new manager at the company? Props to me. É o seu aniversário? Happy birthday. Teve alguma conquista? Congratulations. Congrats. Well done. Kudos. Props. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal. Aqui tem expressão nova, tem dicas de inglês super rápidas e significativas toda semana. Se você gostou do vídeo e quiser deixar um recadinho de parabéns em inglês, pra mim aqui nos comentários, vou ficar muito feliz. Vejo vocês na nossa próxima dica. See ya. Bye bye. Tchau. Tchau.